Beleza gurizada, vou mostrar pra vocês aqui um defeitinho sacana que o Mercedes tem Quando utilizar esse painel aqui, principalmente em veículo eletrônico Nos antigos que usavam motor ainda 366, 355, motor com bomba injetora Eu nunca vi acontecer, e também só em ônibus É um defeitinho sacana pessoal, primeira vez que aconteceu a gente se bateu um monte até conseguir resolver Vou tentar mostrar pra vocês o que que acontece Vocês ficam prestando atenção aqui no indicador da temperatura do motor Primeira vez que aconteceu o motorista jurava que o motor estava aquecendo e tinha problema durante o trajeto Então o que que acontecia? A gente fazia teste com o veículo, nunca tinha problema, não encontrava tudo certinho Parte de água, arrefecimento, tudo certo Escaneava, entrava com o scanner, não existia falha passada de aquecimento no motor Então automaticamente se descartava o motor, parte do motor Porque se existia um aquecimento físico e o sensor detectar Ele vai acender luz ECU e vai ficar lá salvo na memória em defeitos passados Então a gente entrava com o scanner, não existia falha nenhuma sobre aquecimento E o que que acontecia? Até que um dia o cara filmou pra gente, pra mostrar pra gente que de fato o relógio estava marcando no vermelho Porém não existia um aquecimento e era uma coisa intermitente Por isso que eu falo o que acontece mais em ônibus Vamos prestar atenção aqui pra ver o que que acontece Eu vou começar, só pra vocês entenderem Eu vou ligar, porque que acontece mais em ônibus Porque no caminhão você tem só a gabine e farol externo, luz de freio E praticamente poucos acessórios elétricos que consomem carga do alternador Já no ônibus tem toda a iluminação interna Possui ventilação, exaustão É... É sensor de porta, sensor de calceria Tem uma série de coisas aí Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar, eu vou ligar tudo que consome energia do veículo Pra vocês verem o que que acontece aqui com o... Cara aqui É... Farol, né? Vou ligar a luz alta Vou ligar todos os exaustores As iluminação interna Estou ligando aí Limpador Itinerário Olha só Conseguiram pegar ali? Então... Então... Então, agora eu vou desligar Toda a parte que consome Energia Olha só Voltou ao normal, certinho Deu pra pegar aí, gente? Pegou no detalhe? Então, outra coisa Quando existir um aquecimento de verdade no motor Ele não vai ficar piscando aqui Por que que vai acontecer? Ele vai disparar o alerta Com uma margem De alguns graus de diferença Ele precisa resfriar Pra voltar pro verde, tá? Então, por isso que não vai ficar piscando, entendeu, gente? Se ele entrar no vermelho por um aquecimento No motor Você vai ver que junto aqui A luz desse U vai acender E que no caso aqui não acendeu E também não fica piscando, tá? Então, quando entrar aquecimento, que existir um aquecimento de verdade Na água do arrefecimento No sistema de arrefecimento do motor Ele vai ligar aqui E vai permanecer Olha, pelo que eu conheço No mínimo uns 2, 3, 4, 5 minutos Se de fato Contribuir pro motor vir A resfriar Então, ele nunca vai piscar E vai ligar, piscar e desligar Se acontecer com vocês Ir num caminhão Ou num ônibus Como vocês viram aí O que vocês vão ter que fazer? Falta de aterramento Aterramento ou negativo Nesse relógio aqui Indicador ou manômetro No indicador da temperatura do painel aqui, tá? Você tem que reforçar o terra dele Pra gente entender aí Pra o pessoal entender Então, não existe defeito de aquecimento Nem nada É só um defeitinho interno do painel Que pelo consumo maior de energia e corrente Ele acaba gerando uma falta aqui Que ele, no caso de uma falta de energia Ele vai entrar em proteção Alguma coisa assim Vai disparar a temperatura no vermelho Só pra o pessoal ficar ligado aí Tranquilo, gente? Então, meus amigos Aqui tá o painelzinho já desmontado, né? Tirei pra dar uma olhada Você vai afrouxar os 4 parafusos Que tem na frente aqui Na parte da iluminação do instrumento Cuidado que ele tem porcas Na parte traseira, tá? Você pode rodar em falso E não sair, né? Mas vamos lá O que que acontece? Ó, aqui tá a alimentação do painel O chicote que vem da placa O conector, né? Aqui O que que tá acontecendo? Esses aqui são os dois Aterramentos Ou filtros Como a gente GND Como conhece aí O que que a gente faz nesse caso aí? A gente Descasca os dois fios E cria essa derivação E ao mesmo tempo Junta os dois Que os dois tem a mesma função E adiciona esse fio aqui Marronzinho, né? Pra manter o padrão Em cima Do negativo da carcaça do veículo Então assim A gente Tem eliminado aquele problema de queda Na parte do painel Pra não ficar disparando Alarme falso Na temperatura do motor do veículo Tranquilo, a gente Deu pra entender aí Esse é um Defeitinho Canalha Como diria o Doutor Carro Que eu assisto muito no YouTube aí É Mas hoje não é mais Se acontecer com você aí Que você tiver um problema disso E Mesmo assim Não resolver Aqui Você verifica Aonde vai o aterramento Na massa Desses fios aqui Porque aqui Na verdade É só uma derivação Que daqui Pra adiante Que sai um aterramento Que vai no chassi do veículo Tá, gente? E também Voltando Se não resolver Você pode ter um problema De Solda fria Ou alguma coisa assim Na placa Do painel Dele, tá? É algum Solda fria Quando eu digo É quando o estanhozinho Quebra Ou Fica alguma Trilha rompida Ou Em processo de Trepidação Ela dá mau contato Alguma coisa assim Gente, tranquilo Então Defeitinho Canalha resolvido aí Vamos Encerrando por aqui Tá Tranquilo, gente Valeu Só deixei uma curiosidade Pra vocês aí Que acontece às vezes aí Dificilmente eu pegar Esse tipo de defeito Então Tô aproveitando aí Pra Passar pra galera Se quiser se inscrever no canal Fica à vontade Deixa um nosso likezinho Comentários Duvidas Até a próxima Um abraço Valeu